Oi pessoal, meu nome é Maiko. Olá, sou a Gabriela. E estamos aqui para gravar mais um episódio do Resume de você. O primeiro a jogar como sempre vai ser o Maiko. Estamos lá. Acho que estávamos acelerado por um homenzinho. Sim, sim. Estamos a falar todos, até a mulher. Vamos ver que não funciona. Onde estamos? Vamos ver se fazia isso aqui. Estamos? Vamos ver. Ele está chegando. Como eu não me dei a minha casa? Espera aí. Ei, não vai, não vai. Ah, a minha porta. Ah, a minha porta é a porta. Agora sim, temos que vir a parte. Não tem nem bom pra ver se. Vamos lá e com seu hotel. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Estou aqui esperando, para a vida de um filósofo. Vou tentar se levar. O que é que eu vou agra-me das minhas? O que é que eu vou agra-me das minhas? O que é que eu vou agra-me das minhas? Não. É livre. Hum... Hum... Não tem nada. E o que é que eu vou agra-me das minhas? Estar grafando o homem. O que é? Estar cria pra quê? Vai cair o grau. A gente está aqui com o nome. O que é que é? O que é que é isso? Mas porra o que é isso? Porra se cunha na casa SON OF A BITCH! CAN'T BELIEVE IT, SON OF A BITCH! NOT EAT! NOT EAT! THIS WAS A VERY SPECIAL FEAST. NO BOY. SON OF A BITCH! SON OF A BITCH! SON OF A BITCH! THAT IS A BITCH! SHYSTERIN I AM NOTEING ON THIS COUNTRY! IS A BITCH! SHYSTERIN 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 Olha a minha frente Oi? Ataquei minha Tem uma barra dentro Não está morta Eu estou a ouvir coisas Olha a cana já está possuída Sai cana já Olha está presa a mim Não está Eu vou afetar dentro da cana já Olha a menina As carneiras usaram É só o tempo em cima Abelinha, estás a olhar para onde? Você não está a olhar para onde? Escreva A vez é que ela estava morta Nem eu Olha a menina Era uma menina Que grifo Hummm Tão bom É frio que está Olha tem um pedido aqui Aqui abaixo, espera Assim está Ligamos Nossa guisa Não temos nada Não tem um pedido Não tem um pedido Então, vamos lá BUSH Olá senhor Eu queria lhe contar uma coisa Ai mãe, para a mamãe fazer o que eu me puse É para me ver o que eu quero dizer É para me ver o que eu quero dizer É para me salvar o pai Eita Espera Está com uma pessoa Já me puse Ai volta Oh ovelhinha Leve a velhota Leve a velhota Não dá Não dá Não dá não Só que tenho Ai que renuncia É que era 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 Ok Parece frota, mas não tem nada É É Acorda Ok Ok 3 2 2 3 2 É 1 2 2 3 3 3 3 o que é a gente? a gente não precisa não, não precisa ser já está apósito e não é? tá oh não é? oh não é? oh não é? oh é tão muito rápido O que é isso? O que é isso? Estou ouvindo É de você Eu sei que eu Veja mais Eu vou ou não vou? Eu consigo Então o episódio aqui Espera lá, já faz aqui um monte de tempo Acho que Não, mais um pouquinho A Gabriela Fudia A Belinha desapareceu! A BABRIEL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Belinha desapareceu e o outro está ali Com uma paz Não vem para aqui homem Não está aqui ninguém Só está aqui Estou com medo Estou com medo Estou com medo Eu não sei para onde Vou ou não vou Vou, vou, vou agora Vou agora Corroma e como nunca correr Olha o que é brilho Não sei Não sei O que é isso? Eu acho que ele me ouviu Vamos correr Não sei para trás Ai ai, bugou O que vai acontecer? Tem que sair O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que sair em casa E agora temos que fazer o que? Eu não percebi Eu vim para aqui, não tem nada, tem ali uma porta Ai 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 Não tem aqui nada, sai homem, sai Não consegui, não consegui, tem que treinar mais um pouco Corre homem, corre Tem uma porta, mas eu quero ir para ali Onde é que está a vengana? O que é que está a vengana? O que é que está a vengana? Eu não vou Já não vai Eu vou escondir, ok, não Juhu Ok Não tem nada Ah Foi! 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 O que é isso? Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? É isso aí, eu não vou lá, não vou lá É a espécie Eu estou bem, eu posso ver, está bom Olha a erva Verona no dia Sai daqui E agora? Tenta matar você com o que Está bom Também Onde é que eu vou parar? Também Ela ficou assim Ah fã Não A rodinha Ele está a correr muito depressa Meu Deus, ele está atrás dele Ele está atrás dele, de que pouco me vai Ai, doeu muito Espera aqui Ai, aquela alça de pão se calhar Não era aqui? Era não Você deve me matar Não, não Não, não É a erva, usa a erva Não, não dá Não dá Com ele, com ele 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 É isso aí O que é que é que é que é a erva? A gente vai tomar ela Ai, é que é que é a erva? Põe, a espelha É que eu quero saber E aquela porta? Que a gente pesou Eu ia correr Ai... O que é isso? Precisamos de tomar banho Oh, já me deu Olá, tá bom? Não Não Vou dar uma... Um jogo Pode, mãe Põe aquela porta Vai, leite Ah, agora está na pera Está na pera Está na pera Corre Então não sei nem qual é que está Que a gente vai achar Eu não sei o que é que estou fazendo Eu não sei o que é que estou fazendo Eu não sei Erva Não Palmas Não sei Não é Eu não sei Eu não sei E onde é que você está? E eu não encontro a chave Você está no chave Será que está na grava? Ah, será Mas com o que? Isso O que? Esse é o sentimento que eu vou entrar Aí eu vou achar Eu não sei Tá difícil Eu vou correr mesmo Se calhar é daquele lado Eu já estava ali Eu já estava ali Não 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 Oh, mas não há chave Estou morrendo Até Epa, dá-me que é pá Deixa eu te achar Ah, está aqui hoje Não há chave Fáj Não é isso É a chave errada É a chave errada Daíme Oh, é a chave errada É a chave errada Néu Até que ele É a chave errada É a chave errada Eu não tenho a chave errada Mas é gratis E agora vamos ver o que? O Remédio Milagroso Olha aí Esse aqui é alguma coisa? Também, olha Ah, mas tem um cartão aqui Olha que cartão que ajuda Ah, é aquele tonto de sangue ali É aquele cartão Vamos embora, vamos embora Entra aí Vamos ver Boa Olha ali E agora, é a vez da Gabriela Acho que está muito bom que aconteceu Vamos ver a Gabriela Será que sim, temos aquela garrafa? Não foi, é o que? Não sei Não sei Não sei Não sei Não Não sei 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 Só esperes Esticamos presos O que? Ok Ok z巡 Sw É minha sombra, ok Espera, vamos ver aqui Ah, obrigada Muito bem Estarei ver o que era aquilo a mexer Como é? Alguma coisa para queira fazer Vou tentar fazer e-mails Muito bom Você já sabe como é? Subscredido Sim, claro Essas as partes ficam para mim Não gosto Não gosto Mas eu ouvi que ela estava limpa Abaixa-te aqui Estou testada Ah, é só uma pequena É um nabo Onde que vai ser nabo? Mapa da casa Ah, não, esse é outro Ah, eu não vi Nós estamos... A lavanderia Ah, é aquela trancada por isto lá Ah, ainda está com a lavanderia Estou comendo Eu não quero Guarda essa merda, não queremos dar Que meio do dia São os gordados? Não, não é É menos um que não se vai achar Está bom, acho que é Busca erva Está aí uma... Pessoal, eu estou comendo Oh, mais erva Está para combinar Vamos combinar Há de ir combinar Há de ir combinar Há de fazer um... É uma merda Ah, vamos restaurar já O que é já? O que é? O que é? Está bom Acho que eu vou poder recorrer E daí é um pouco forte Oh, hã? Estava apetilado Eu nunca sei esse captafone É sério, está aqui nunca aqui Uma águila, por favor O que é que é? Ah, é que está ali Está ali Estava a fazer barulho todo Tem algo por dentro Pode ser, bem tudo É uma das duas Quais é uma das duas O que é uma das duas Ok, vamos parar Se eu me ativar aí Não precisa ir a lá Não é uma estuda É uma estuda É uma estuda O que é que está boa por fora? Não é para ir O que é para ir? O que é para ir? Estava a fazer despeis Por que está com o que está com o que está com o que está com o que está? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele deve estar aí Parece um homem Onde é que está? Estamos longe Se calhar onde estávamos Olha a esquerda direto e depois direto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu posso ir na casa Olá Olá Eu estou perdendo O que é isso? O que é isso? Ele é um maluco Ele ficou sem os braços O que é isso? Eu acho que ele não estava O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos seguir o som? Ah talvez está naquela porta onde vinha antes agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É sério? O que é isso? 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 Não Vou tirar uma agora Porque não, eu sou também Que grande Vira direita Por que eu já estou indo para uma direita? Ok Ah, vai lá Vai lá a janela Ninguém Alguém me ajuda O que temos de fazer? Olha uns cunhos quadros, vamos ver o grande Vamos ver o mapa Ah, já temos a chave Não foi dela que acompanhá-los Não é, por favor Não é, por favor Então Ah, já foi para a grande Hum, deve ser Olha lá Ah não, o que eu estava a fazer? Ah, tem uma gudura Não sei o que é uma gudura Era uma gudura Não, parece que não É de casa, agora é de casa Será? Ah, eu creio que ia ter que ter Não, não Vamos ver Vamos ver o que é da porta É, vai lá Não, não É... 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 O que são todos? Talvez é a moeda antiga Não, mas a Santa Grande está a moeda antiga Realmente... Para abrir com cinturas? Não sei... Há alguma porta no mapa ali? Talvez é o corpo do cavalo Parece Espera ai Como é que já foi? Nós já fomos a tudo Estamos perdidos Literalmente Sai da casa, ok Vá para a sala principal Onde é que é a sala principal? É aqui Mas nós não temos nada a ver para a sala principal Opa Oh Mas por que é que queremos a sala? A sala principal Fazemos pulzamos Se calhar é Vamos ver a facinha Não vem Ai o vento Como que é que é que é a sala principal? Há que é que é a sala principal? Oh, o que é que é que é? Ele lembrou de um homem Oh senhor, que peraí Não dá pra mim Não dá pra mim O que é isso? Não Não Você não entende? Você não entende? Eu preciso sair daqui Eu me calma Você me ouvindo? Tem um louco de pessoas que me roubam Bom, ok, eu vou te dizer Você não parece que você está jogando Você não parece que você está jogando Você brincadeira? Olha como eu disse Eu tive várias pessoas que me roubam Eu não sei se você está jogando Eu não sei se você está jogando Eu vou te dizer o que você quer Ok, isso é minha vida Agora, me conheça na garagem Vamos conversar com você Você tem que me dar uma arma Você deve ter perdido sua mente Não, você vai com uma arma na cabeça Como você não gostaria disso? Sim Deputado Você quer ver o meu nome nas leituras? Ou você quer ser um herói e salvar a minha vida? Escolhe Eu vou fazer uma última empresa Um pedaço? Oh Aqui Take it That's all you gonna give Now go Garage Now Não Não A garagem não pode entrar mais na rua Também levámos um pedaço O que eu vou fazer com um pedaço? Ah, cortar Aquele pedaço E o homem desapareceu por magia Ah, a súa Uma caixa Ah, com a sua medida Não tem a minha câmera Ah, tem a minha câmera Não tem a sua câmera É lógico Não tenho a minha câmera Não tenho a minha câmera Ah, vou pegar essa minha câmera Eu queria dizer que ele não era, porque eu vi ela Eu não sei mais Vou guardar os costelhos Ai, eu já enfoquei a roupa Eu vou pegar uma desac 얘기ada Eu vou pegar outra coisa Ah, isso vai virar Isso vai virar E aí, eu vou pegar outra coisa Olha, isso vai virar A parte dele E ai, 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 ai Não, 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 não... Não, não... Não, sim... Não, não que cobre Um, vamos lá... Ele deixou um mais atrás Ele caiu ali, ele caiu Oh, meus pecados desarmaram A ponta veio pra cá Foi mais um Ela morreu Não, 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 não O que é que ele fez? Não é até Uma ajoelhada Um beijo No... no que? No in Quer dizer o que? Vamos mais do que É uma vez que ele fez O que ele fez? É uma vez que ele fez É uma vez que ele fez Ele vai me matar E aí Vai me matar Olha, olha, ele vai ser bem bem, ele vai ser bem, ele vai ser bem, ele vai ser bem Eu vou fazer duas Ok, eu acho que eu vou fazer 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 Você ainda tem que pegar o carro primeiro Fica para o próximo episódio Então pessoal, espero que tenham gostado Chegou pela parte meio chata do que não conseguimos fazer Mas é isso Pronto, morri Já estava às feras Já te movi, mas Ah lá, muita fé Então comenta que seja, dê like Comenta, partilha e até a próxima E subscreva também Então tchau pessoal Tchau Até a próxima